Música 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 O que é isso? 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 O que é que é o que é o que é? Então, a gente tem que fazer isso. O que é o que é o que é? Isso é isso aí que não está sendo necessário. Mas se você sabe, se você vê uma maneira hornais que no time estiver se sentindo para fazer isso. As pessoas se sentindo assim... Que se sentindo. Que se sentindo. Então, nós vamos fazer isso aí. Mas, nós vamos ver o que? Dizemos, isso aí. Se você me enviar, eu lhe meus alvar. vocêsam me ouvindo. E aí, o que é isso? A gente tem que fazer uma plataforma de serviços de serviços de serviços. o que não podemos fazer nisso. Então, daí, já nos divertimos, os nossos soldados. A gente tem que fazer isso aqui e não podem fazer isso aqui. Mas hoje vai ser uma audiência para a primeira coisa, ele oferece outras coisas. Portanto, seus filhos foram fechados. Mas existe anos e hoje ele já estava bemutes e ainda chegamos a chegar com o senhor para a primeira coisa. Ele está dizendo que isso é óptimo. A gente não era afastar o ano que o ano antes de fazer o ano. Daí a gente se achou de fazer isso. Entendendo que as pessoas contam que o ano antes de fazer isso, eles precisam de vender vender, a gente não serve. A gente quer fazer isso, no universo, a gente não sabe, nem tem. A gente não sabe, não sabe. Onde é que eles disseram a gente que ele é a pessoa. As pessoas não têm dinheiro. A gente não vê nada, a gente não é um aluno que não tem. Muito obrigado. No, não se esqueça de mais um plato de dê ouro para ir fechar. Se você tiver que ir a precisar de um salário com, aí você existe uma pessoa que não tem o que não se tem, mas não existe milhões de pessoas que são essas pessoas. Vocês não existem mais também. Então, a genteр que não tem mais informação, não tem mais nada a mídia. Nunca, isso tem um pouco de tudo que eles pensam, mas não é mesmo que essa pessoa que fez isso! Não, 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 não. como uma tonra negra social, e, como a gente, ele não conseguia te dar certo. Ele não conseguia te dar certo. Pra gente, ele não vai me entregar em relação a outro lado. No começo, eu acho e assim, a gente vai ver se eu fizer conta de informação. E aí, a gente vai ensinar q там, então, as pessoas que estão me testemando a conversa o que você vai fazer. Nós estamos fazendo isso. Então, se você se enviar, ver se está noar. Se você se enviar, se enviar e me enviar, Se enviar. Se enviar em site, se enviar, se enviar, Então, se enviar aqui no nosso cara a gente. Então se enviar, se enviar recursos, Então, se enviar, se enviar só. Você enviar, assim, se enviar. Na nossa casa, je定a também. Não, 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 não. ... ... ... ... Mas você sabe que as pessoas que não foram vivendo, né? Mas você sabe que as pessoas que não foram vivendo. Mas eles estão vivendo. Não é que vocês foram vivendo. Mas elas foram vivendo. Que isso é muito importante. Aqui nós vamos, a chamar de alas. A chamar de alas é como a alas. A chamar de alas é a chamar de alas. Mas a chamar de alas, até a chamar de alas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque a gente não trabalha. Eu sou da minha irmã e se lhe ensina o meu irmão. Eu sou da minha irmã e se lhe ensina o meu irmão. Você sabe que eu estou a dizer que você não está ouvindo. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. E quando eles disseram, nós não vamos nos dos anos já. Quando eles vão em torno de uma esposa, nós estamos dando um mal prazo de uma esposa. Os preços de Hollywood, na escola de Hollywood, não vão me dar prazo de uma esposa. Mas o momento feito hoje, não é, não é, vai vir no colar. Então nos vamos falar lá. Eu acho que a gente não sabe o que é 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 o que é. Ainda não foi que eu sou capaz. Mas você pode fazer, mas como você vai fazer, você vai precisar de um processo. E aí você vai ajudar quando ele puderá-lo com a família, porque você vai ter um processo a trabalho com a família. Ele está precisando de um processo. O que você vai fazer a família? O que é o que é o que é? Quando o filme dos primeiros filmam, Ele chegou a receber uma luta do trabalho no momento. Quando o filme desse filme, ele conseguiu fazer de novo. Quando o filme dos primeiros filmam, ele foi avisado assim. Ele conseguiu fazer de novo e simples. Porque ele deu a trabalhar no time e inteiro. Mas é o que é que a gente está fazendo. Esses são os contatos que estão utilizando Suntiní, por isso eles vão se encontrar em seu hábito. Como se a gente se trata, E se 세� banking na vida, que não se enganou. E se fazemos isso. Então se encontrava a se adaptar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto